Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez Narada Mone se aproximou do Sr. Vishnu com muita determinação porque sabia que a resposta seria em favor dele. E ele perguntou ao Sr. Vishnu Oh meu querido Sr. Vishnu, quem é o devoto mais elevado que o Sr. tem? O Sr. Vishnu pensou um pouquinho e falou Oh, antes de responder, eu quero que você faça uma tarefa. Se você fizer essa tarefa, eu respondo sua pergunta. E Narada falou Pode pedir o que você quiser. O Sr. Vishnu pegou um recipiente com óleo e colocou um tecido nele. Depois que acendeu esse tecido, colocou na cabeça de Narada e pediu Narada, eu quero que você dê algumas voltas naquela montanha. E Narada, todo feliz, foi executar aquele dever. E Narada, com muito cuidado, andava pela montanha e sempre tentando equilibrar o pote em sua cabeça. E observava se o fogo não estava apagando. Logo depois que ele terminou de dar algumas voltas na montanha, ele voltou até a morada do Sr. Vishnu com aquele pote na cabeça. E o Sr. Vishnu disse Estou muito satisfeita que você tenha feito isso, Narada. Agora, sobre sua pergunta, eu quero lhe fazer uma pergunta antes. Você pensou em mim enquanto você estava dando as voltas na montanha? Narada parou, pensou e quase se escondeu de tanta vergonha. Ele ficou muito preocupado em cuidar do fogo, em não deixar derramar o pote. Mas em momento algum, ele ficou lembrando do Sr. Vishnu. E foi assim que o Sr. Vishnu respondeu a ele. O fato é que em qualquer atividade que uma pessoa execute, não importa se ela foi dada pelo próprio Sr. Vishnu ou é uma atividade do cotidiano. Todos devemos sempre pensar em Deus em todos os minutos da vida. Assim como uma pessoa que ama muito outra. Quando a pessoa a ama, ela fala, conversa e pensa constantemente naquela outra pessoa. O Sr. Vishnu, Deus, é o nosso verdadeiro amante. E temos uma relação muito profunda com ele. E não podemos deixar que os deveres da vida sejam mais importantes do que a nossa relação de amor com ele. Até a próxima. Amém.